Pessoal, agora eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a marca Elian. Nós recebemos a Elian, coleção 2021. Olha só, ela é 2020 e 2021, como vocês estão vendo. Aqui nós estamos começando com quatro modelos diferentes. E agora o pessoal vai passar um pouquinho das peças pra vocês e no decorrer eu vou explicar um pouquinho dessa coleção. Gente, esse kit, ele é um kit sensacional. Tá muito bom. O Elian, qual a diferença, Vitória, do kit especial na onde você fala? O kit especial, o que é? Gente, na hora de efetuar a compra, nós compramos a grade por completo, tá? Não tem essa de G ao 3, de PMG até o tamanho 6, não. O AK do Vitória, o que nós pensamos? Nós pensamos na qualidade pro cliente. Então, quando nós vamos comprar, efetuar a compra do kit, nós compramos todos os modelos do catálogo, como vocês podem ver aí. A diversidade, né? Muito moletinho, muitas peças diferentes. Então, é isso que vocês têm que prestar atenção na hora de comprar o produto, tá? Comprou o produto? O valor tá ok? Gente, prestem atenção na coleção. Por quê? A coleção não adianta ir modelos repetidos. Nós compramos o catálogo por completo. Ele vai a grade inteirinha. Ele vai 10 peças PMG, 16 peças do 1 ao 3, 19 peças. Olha só, pessoal, 19 peças do 4 ao 10 e 7 peças do 12 ao 16 anos. Então, gente, ele vai do P ao tamanho 16. E dentro do catálogo não tem um modelo ou outro que nós tiramos. Esse kit é o catálogo completo, tá? Por quê? Nós preferimos um preço, às vezes, um pouquinho mais alto, porém, 100% de satisfação de vocês. Olha só essa peça. Essa peça já é uma peça mais cara do catálogo. Vitória, por que vocês têm no kit? Por quê? Porque é pra fazer a diferença na hora da venda de vocês, tá? Então, o kit, ele vai com 52 peças, 80% conjuntos e 20% vestidos. Média de 50% do P ao 3, 50% do 4 ao 16. É um kit muito bom. É um kit lançamento. E a grade dele, atenção para a grade. A grade vai do P ao 16 anos. Gente, olham os vestidos. Mais uma vez, lembrando. Quando nós efetuamos a compra, nós efetuamos a compra da coleção completa. E isso faz toda a diferença, tá? Por quê? Não vai repetido, como vocês viram aí. Não tem repetição em modelos. A caixa vai 52 peças, todos os modelos sortidos, tá? Então, esse kit é todo especial, que nós montamos pra vocês com muito carinho. Por quê? O sucesso de vocês, fazem com que o sucesso nosso progride, né? Então, é essa a mensagem que eu deixo pra vocês. Na hora da compra do kit, isso vale muito a pena vocês prestarem atenção. Então, o kit da Elia com 52 peças, até o tamanho 16. Não perca tempo e finalize o seu. Então, o kit da Elia com 52 peças, até o nosso site.